Olá, começa agora o programa onde você conhece histórias de empreendimentos inovadores e cheios de criatividade. Está no ar o Soluções Criativas? Seja muito bem-vindo. Diego Carbonell, especialista em ESG, é o nosso convidado de hoje para comentar sobre o modelo de negócio do Robert Gomes, que criou a EcoRoteiro, empresa que surgiu com o intuito de promover experiências ecoeducativas nos parques, no meio da natureza, além de oferecer aí uma plataforma online que mapeia opções de visitas ecológicas e culturais. Vamos conhecer a história desse empreendedor? Até lá! Meu nome é Robert, eu tenho 26 anos, minha profissão é engenheiro ambiental e sanitarista. A EcoRoteiro é fruto da minha dissertação no mestrado em Ecologia na UFBA. O meu programa tem como característica a criação de um produto, além da dissertação e para tirar um pouco da bolha da academia, essa produção científica que eu realizei, foi surgindo a criação da EcoRoteiro. A EcoRoteiro, ela visa estimular a visitação aos parques e espaços culturais da cidade. A gente está aqui inicialmente em Salvador, mas a ideia é que a gente expanda isso em outros territórios, principalmente nos territórios de incidência do bioma da Mata Atlântica, que foi fruto da minha dissertação do mestrado. Eu pesquiso sobre as áreas verdes urbanas, a importância socioambiental e econômica dessas áreas. Então, esses espaços aqui não são apenas espaços que fornecem benefícios ecológicos e ambientais, mas também fornecem muitos benefícios sociais e econômicos para a cidade. A gente utiliza o turismo e o lazer como ferramenta para a educação, para sensibilizar as pessoas e trazer elas para mais perto desses espaços. A gente tem uma plataforma que fornece informações sobre esses locais. Então, através dessa plataforma, a gente coloca fotos, vídeos, informações de como chegar, história do local, fauna, flora, todo o conteúdo necessário para que a pessoa venha visitar e se sinta segura visitando. Paralelo a isso, a gente desenvolve atividades dentro desses espaços. A gente realiza uma trilha ecológica, essa trilha voltada para jovens e adultos. A gente realiza a trilhinha, que é uma trilha voltada para crianças. A gente realiza passeios culturais no Parque Pedra de Xangô, onde a gente faz uma visitação aos pontos sagrados do parque. A gente vai passando por cada um dos pontos sagrados. A gente faz uma vivência dentro de um terreiro de candomblé, até chegar ao Parque Pedra de Xangô, que é essa energia que vai puxando todos esses pontos que a gente vai passando. E, por fim, a gente tem o banho de floresta, que é um turismo mais terapêutico, uma atividade voltada mais para a saúde, que é uma metodologia na Ásia que consiste em passar um tempo dentro da floresta. A Eco Roteiro vem para estimular essa visitação, já que existem estudos e dados que mostram que a maior parte da população nunca nem visitou as partes da cidade. E isso é comum porque ou ela não sabe que existe, ou sabe que existe e não sabe o que acontece ali dentro. A gente começou com a ideia em maio do ano passado. Em maio do ano passado, a gente passou pelo programa de pré-incubação do Sebrae Lab, aqui no Colabore. A gente foi trabalhando essa ideia para ver até onde isso ia dar. A gente tinha a ideia de estimular essa visitação, mas para estimular essa visitação, a gente tinha diversos caminhos para seguir. Então, a gente foi entender qual o melhor caminho para seguir, principalmente aqui dentro da cidade de Salvador, que a gente não tem essa cultura. Se a gente for comparar com outras capitais da Mata Atlântica, eu tive a oportunidade de visitar por conta da minha dissertação do mestrado, você chega no Rio de Janeiro, você chega em São Paulo, o turismo de natureza é muito valorizado desde a esquina que você vira. Então, você está ali do aeroporto até o local que você chega recebendo informação sobre os parques da cidade. Aqui em Salvador, a gente não tem essa cultura. Então, a gente entrou no Sebrae Lab para tentar desenhar qual a melhor estratégia a gente consegue chegar. E quando foi em outubro de 2022, a gente fez o nosso primeiro evento aqui no Colabore, que foi o Parque das Crianças. Então, a partir disso, em fevereiro desse ano, 2023, a gente começou a fazer essas visitações com mais frequência. A gente começou lá no Parque Pedra de Xangô para abrir nossos caminhos e a gente está realizando isso até hoje. O funcionamento do EcoRoteiro acontece através das redes sociais e da nossa plataforma online, www.ecoroteiro.com.br, redessociais, arroba EcoRoteiro. Lá, as pessoas conseguem encontrar informações sobre as nossas atividades. Todo mês, a gente divulga um calendário dessas atividades e também posta nas redes sociais quando tiver algum parque novo disponível na plataforma. A gente divulga um calendário dessas atividades, abre um formes e coloca o link também na nossa bio, tanto no bio do Instagram, quanto também no nosso site. Então, a pessoa entra nesse formes, preenche e participa das nossas atividades. Para fazer visitações sozinho, o nosso site fornece alguns roteiros autoguiados. Então, para ter esses roteiros autoguiados, a pessoa tem que fazer o login da nossa plataforma, ela se cadastra, faz o login dela e ela pode realizar tanto a visitação dela sozinha aqui dentro do parque, quanto com um grupo de amigos, com a família, trazer a galera também para visitar, não necessariamente junto com a gente, mas ali com as informações que a gente fornece. A ideia é que a gente consiga deixar esses parques cada vez mais inteligentes e otimizados para a visitação. As vendas, elas acontecem de forma online, tanto através do nosso site, quanto através das nossas redes sociais. A gente divulga o calendário, abre a inscrição pelo formes, a pessoa se inscreve e aí a gente faz esse controle do pagamento para a realização das atividades. A gente considera que o roteiro é uma solução criativa porque ela rompe com aquele argumento que é preciso desmatar para se desenvolver. A gente consegue sim gerar renda, a gente consegue sim gerar impacto positivo com a floresta em pé, com a cultura pulsante da nossa cidade. Então, unindo a natureza, unindo a cultura, a gente consegue trazer renda para quem precisa. A nossa opção mais vendida são os programas de visitação, principalmente as trilhinhas. As famílias, elas têm muita vontade de que os filhos cresçam em contato com a natureza e a gente recebe muitas famílias interessadas em participar dessas atividades. A taxa para participar da trilhinha é apenas da criança e a criança pode trazer a família toda para curtir esse dia com ela. Identificamos a visitação ideal para cada cliente a partir do perfil de cada cliente. A gente tenta desenhar, nada é estático dentro da Eco Roteiro, mas a gente tenta ter um roteiro para que a gente consiga trazer ali algum script já pronto, mas estar na natureza é muito aleatório porque depende muito do que ela vai dizer para a gente. Então, a gente não pode chegar lá com tudo desenhado porque às vezes não vai acontecer o que a gente quer. Às vezes chove, às vezes faz muito sol, às vezes o local não é atrativo para a pessoa e a gente pensa que é atrativo. Então, depende muito do grupo e também depende muito das condições que a natureza vai fornecer para a gente. Faria sentido a gente fazer trilha ecológica com crianças? Faria sentido, mas faz mais sentido ainda a gente fazer uma trilhinha com as crianças com um período curto de caminhada, mas trazendo também algumas propostas ecoeducativas nesse contexto, trazendo outras linguagens para poder explicar a história e curiosidade sobre o parque. Então, a gente vai desenhando esses produtos a partir das características de cada um desses visitantes. A organização do empreendimento, ela acontece de forma online mesmo. A gente trabalha em home office e a gente tem um espaço, que é o Colabore, que está logo aqui atrás, onde a gente tem aqui algumas atividades, é um espaço físico cedido para a gente, por sermos um negócio apoiado pela Prefeitura Municipal de Salvador através da Impacto, que é a incubadora que fica aqui dentro do Colabore. Então, a gente tem esse espaço para reunião, para fazer alguns debates, para fazer algumas atividades, mas a gente acontece mais de forma online mesmo. A nossa equipe, ela tem um plano de trabalho, através desse plano de trabalho, a gente vai se organizando com reuniões periódicas online e quando tem... todo mês a gente realiza cerca de quatro visitas aos parques e a gente vai se organizando através dessas reuniões, das reuniões, tanto semanais quanto diárias de 15 minutos. Hoje a gente tem um apoio de voluntários, então hoje a gente tem cinco voluntários, contando comigo, são seis pessoas, para desenvolver esse projeto. Paralelo a isso, há outros educadores que também vão apoiando a gente. hoje mesmo a gente tem um educador musical para fazer parte da nossa trilha e outras oportunidades. A gente vai trazendo outros educadores com outras formações e outras propostas diferentes, para que traga mais enriquecimento a esse momento único que é estar na natureza. Eu decidi investir nessa área de sustentabilidade e natureza, porque não se dá mais hoje para a gente continuar o modelo de produção, e de consumo que a gente está vivendo hoje em dia. A gente precisa repensar nossas atitudes e os negócios precisam ter responsabilidade sobre o que a gente está fazendo. Então, a partir do momento que a gente pauta sustentabilidade no nosso core business, a gente consegue, além de fornecer os nossos serviços, trazer impactos positivos reais através disso, que é o nosso objetivo com a EcoRoteiro. É a primeira vez que eu estou empreendendo como um negócio de impacto. A nossa ideia em transformar esses visitantes é formar eles em agentes de mudança. A gente só consegue realmente transformar a partir das pessoas, trazendo essa educação e que as pessoas se sintam à vontade de praticar essa mudança. Durante as nossas atividades, a gente sempre tenta trazer para o visitante que ele também faz parte da solução. E, a partir disso, ele consegue se enxergar ali dentro e consegue ver onde é que ele consegue fazer essa mudança. Quando a gente faz visitação ao Parque Pedra de Chorô, por exemplo, é interessante porque lá a gente vê um contexto muito urbanizado. E a nossa mata ali é tomada ou por invasão de pessoas chegando, porque realmente não tem onde morar dentro da cidade, vai invadir essas áreas. Ou também a questão dos resíduos, que é muito presente. Então, ali você vai caminhando ao longo da trilha do Parque Pedra de Chorô, você vê muito resíduo espalhado pela mata. E ali já traz uma sensação de desconforto para aquele visitante. E ele já vai pensando nas mudanças, o que é que eu poderia fazer para ajudar ali. Então, a partir dali, ele já começa a pensar, pô, vamos fazer um mutirão de limpeza aqui, vamos trazer a prefeitura para olhar para cá. Pô, eu tenho um contato que pode ajudar a gente a fazer isso. A gente estimula as pessoas a pensarem na solução. O trabalho das redes sociais da Ecorroteiro acontece através do Instagram, arrobaecorroteiro, e através do Youtube também, arrobaecorroteiro. Lá a gente divulga informações sobre o parque, informações sobre as nossas atividades também. A gente traz ali, às vezes, coisas que as pessoas não conhecem, curiosidades, histórias sobre o parque, os atrativos que esses espaços têm. As nossas redes sociais e o nosso site vai muito além do que apenas fornecer informações sobre as nossas atividades. Eles estão ali como um papel de catalisadores de agentes de transformação. Estão ali como um papel de educar as pessoas, de trazer um pouco de conhecimento para elas, e que falta muito, principalmente referente à nossa natureza. As maiores dificuldades no início do negócio foi principalmente a visibilidade. As pessoas não conheciam a Ecorroteiro e poucas pessoas ainda conhecem hoje, já que a gente é um negócio muito novo. E paralelo a isso é a questão financeira, né? Não tem como. Não tem como fazer impacto sem dinheiro. Não existe isso. Então, a gente precisa que cada vez mais as pessoas conheçam a gente para que a gente consiga gerar receita, para que a gente consiga fazer o nosso impacto cada vez mais. O que tem de diferencial na Ecorroteiro é que a gente utiliza o turismo e o lazer como ferramentas para a educação, e a gente traz a inovação por trás da informação. Além disso, a gente faz essas visitações por quem é da cidade. A ideia é que a gente, quando anda para outros territórios, a gente consiga fazer essa visitação com quem é da cidade. Quando a gente faz a atividade no Parque Pedra de Xangô, por exemplo, não é eu que estou à frente. Quem está à frente é a comunidade. É eles que sabem falar melhor do local que eles vivem. É o pessoal do terreiro de Candomblé que está ali na frente fazendo a visitação. É o pessoal da comunidade que está lá sendo guia até chegar no Parque Pedra de Xangô. Eles sabem muito mais do que eu. Eu enxergo o futuro da Ecorroteiro como uma janela para esse patrimônio natural e cultural. Que as pessoas, através da Ecorroteiro, elas se citam seguras e que elas conseguem, sim, informações precisas, informações qualificadas para poder visitar esses espaços. Eu vejo a Ecorroteiro inicialmente dentro de todo esse território da Mata Atlântica, fortalecendo esse bioma que é tão degradado, que hoje a gente tem menos de 10% de Mata Atlântica. Um bioma que praticamente aí corria todo o território do Brasil, que é um hotspot da biodiversidade. Ou seja, é um bioma que está sofrendo aí com os efeitos da nossa urbanização cada vez mais. 70% das pessoas vivem dentro da Mata Atlântica. É o bioma que mais sofre com isso. Então, é um bioma que a gente olha com muito amor, com muito cuidado. É um bioma que a gente está inserindo hoje aqui em Salvador. Então, a ideia é fazer Salvador um case de sucesso para mostrar, olha, a visitação, o ecoturismo, também é um instrumento de conservação da nossa Mata Atlântica. E é isso que eu quero mostrar com a Ecorroteiro. Se eu tivesse uma dica para dar para as pessoas que querem começar a trabalhar com esse patrimônio natural e cultural, no sentido de preservar e de valorizar esses espaços, é trabalhar em rede. Juntos, a gente consegue crescer muito mais. Juntos, a gente consegue fortalecer e trazer inovação. Muito bacana a história dele, não é mesmo, gente? E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com o Diego Carbonell, especialista em SG. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com soluções criativas aqui no canal Empreender. Hoje conhecemos a Ecorroteiro, empresa que surgiu com o objetivo de promover experiências ecoeducativas nos parques. E vamos agora conversar direto com ele, o Diego Carbonell, especialista em SG. Diego, seja bem-vindo aqui ao programa Soluções Criativas, canal Empreender. Muito obrigado, agradeço pelo convite, pela oportunidade. Vamos bater um papo sobre esse tema bem legal, né? Verdade. Diego, a gente sabe que a pandemia e esse novo formato de trabalho trouxeram vários desafios para o mercado de trabalho, independentemente da área de atuação. Mas um dos maiores deles foi, sem dúvida, oferecer uma boa experiência aos consumidores, aos colaboradores também, né? Sem dúvidas. Acredito bastante que o perfil do consumidor e de quem consome um produto ou serviço tem mudado bastante, né? E a pandemia trouxe essa mudança de alguma forma, fez com que temas como direitos humanos, como a parte ambiental, social fossem cada vez mais falados. E o consumidor está cada vez mais exigente e cada vez mais fazendo com que as empresas tenham que criar soluções, inovar as suas soluções e trazer novas oportunidades e possibilidades para esse consumidor. E o bacana da história do Robert, né, Diego, é que essa ideia dele de criar a Ecoturismo surgiu justamente por meio de um trabalho acadêmico, né? Não, eu acho que o meio acadêmico traz muito, né, dessa oportunidade e dessa experiência para criar a solução também, né? Ainda mais uma solução ambiental, né, assim, tão focada nessa parte de conscientização, né, de trazer a pessoa ali, né, para vivenciar a experiência, muito mais do que só falar sobre a temática, né, vivenciar a experiência. Acho que é muito bacana, né, perceber o quanto, né, essa condução acadêmica possibilitou que ele pudesse, né, empreender e criar essa iniciativa que, acredito, voltada aí para a parte ambiental é algo que é muito inovador e importante para que a gente tenha, de fato, né, cada vez mais pessoas inseridas no contexto ambiental. E o quanto que a gente percebe de novos negócios surgindo nesse meio rural, o quanto que as pessoas, esses empreendedores, eles vêm explorando cada vez mais esse lado preocupado, também, claro, com a preservação do meio ambiente, né? É, a gente tem sentido bastante, né, os efeitos da emergência climática, né, e acredito muito que esse tipo de solução vem muito alinhada, né, a essa necessidade e também com essa inovação voltada para a questão ambiental. Então, cada vez mais a gente vai ver surgir soluções como essa, né, que tentam, de alguma forma, né, conscientizar pessoas, porque não adianta nada a gente falar, né, de meio ambiente se as pessoas não tiverem esse conhecimento e práticas voltadas para o meio ambiente. Então, vão ter cada vez mais soluções voltadas para pessoas e também para novos modelos de negócios, de produção, né, que de alguma forma vão se adaptar, né, pensando muito nessa questão, né, de climática, né, de impacto climático para ter essas adaptações, né, para ter essas soluções inovadoras que, né, de alguma forma consigam reduzir, né, esse impacto que a gente tem hoje no meio ambiente. Então, acho que essa solução aí é só, é, 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 é um dos grandes modelos, né, uma das grandes inovações que o mercado vai trazer ao longo dos próximos anos, certamente, vira muito mais. E falando dessas inovações, dessas soluções tecnológicas, como é que você enxerga esse mercado de ecoturismo? Olha, acredito que é um mercado que tem muito a crescer, é um mercado que tem muito espaço de crescimento, é, acho que, né, o turismo como um todo, né, é um mercado que, né, por conta da pandemia teve sua queda, mas que vem retomando. E acho que o ecoturismo, né, alinhado a essa nova necessidade que a gente tem, na verdade não tão nova, né, mas, assim, pensando em termos de conhecimento da parte ambiental, ele tem muito a crescer, a gente tem muito espaço para esse crescimento. A gente está falando do Brasil, que é um país que, né, tem, de alguma forma, muita possibilidade de turismo, de ecoturismo, né, talvez seja bastante referência nisso. A gente vai ter agora, em 2030, né, o Brasil como sede da COP30, né, que é o maior evento, né, com relação à reunião de governantes, né, de representantes dos países. Então, assim, a gente vai ter o Brasil no foco, sendo observado, e acredito que essa parte do turismo vai crescer cada vez mais, e cada vez mais a gente vai ter espaço para poder falar de toda e qualquer solução que seja voltada para o meio ambiente. Não só o Brasil, né, Diego, o Brasil, o estado do Pará e a região norte como um todo, né? Acho que o Pará talvez seja a maior representatividade, né, vai ser onde vai, né, o BR vai ser onde vai ser sediada a COP30, então a gente vai ter aí uma possibilidade muito grande de colocar o Brasil no foco disso, né, o Brasil tem total potencial para poder mostrar, para ser pioneiro, para ser, né, quem vai puxar essa mudança na questão ambiental. Então, acho que a gente tem aí, né, agora temos tempo para planejar, né, isso, até 2025, para pensar modelos de negócio, né, e dar visibilidade para tudo que for voltado para o meio ambiente até a COP30, né, porque o Brasil tem, tem certeza, se fará diferente, né, de fato, né, será pioneiro aí nessa questão de sustentabilidade, nessa questão de ações voltadas para as práticas ambientais. Diego, é claro que o Brasil, com certeza, vai fazer de tudo para receber o mundo nesse período da COP, né, aqui no país, mas seguindo ainda nessa linha das inovações tecnológicas, você acredita que a inteligência artificial, ela tem sido aí fundamental para melhorar, e como a gente está falando aqui de meio ambiente, de clima, né, de questões climáticas, e para melhorar o clima e também aumentar a produtividade no ambiente de trabalho das empresas? Sem dúvida, a gente tem um desafio, né, bastante grande, eu acho que sempre paira na cabeça das pessoas esse desafio, né, entre a ascensão da inteligência artificial com a questão da empregabilidade das pessoas, então a gente tem um desafio bastante curioso, né, nessa questão de mudança, né, de perfil do trabalhador, do profissional, a gente vai passá-lo durante um tempo por isso, a gente está vivendo esse momento, né, de transição, de ascensão da inteligência artificial, mas eu acho que é, assim, é uma ferramenta que a gente não pode descartar, muito pelo contrário, né, quando você vai buscar pesquisas, elas sempre apontam, né, ali nas profissões top 5, né, ou top 10, ali, das 10 maiores, profissões voltadas para a parte de tecnologia e para a parte de sustentabilidade meio ambiente, então, assim, se a pessoa, né, se as pessoas, os profissionais, buscarem essa sinergia, e as empresas também, tá, buscarem essa sinergia, né, de inovar, né, de trazer a tecnologia, né, para o seu meio e conseguir alinhar isso a práticas ambientais, sociais, como é o exemplo, né, do ecoturismo, né, que é uma prática ambiental, mas também social, de conscientização, de educação, acho que cada vez mais a gente vai conseguir, né, juntar isso, né, em prol de uma solução, em prol de um avanço e de um impacto positivo nessas questões ambientais, trazendo a tecnologia como, né, meio de benefício para melhorar ainda mais essas questões. E voltando a falar do nosso personagem, Diego, o Robert, da Eco Roteiro, como é que ele pode aí trazer toda essa tecnologia para dentro do ambiente de negócio dele, sem perder o foco, claro, na sustentabilidade, na preservação do meio ambiente? É, eu acho que o legal, né, de trazer, não só para esse empreendimento em específico, mas para todo o empreendimento, é que a gente precisa primeiro estabelecer, né, buscar o que, de fato, ele pretende trazer, né, para ele. Eu acho que cada vez mais ele vai conseguir encontrar soluções dentro da operação dele, obviamente, né, dentro do que é o contexto de negócio dele, para inserir a tecnologia naturalmente. Isso vai surgir naturalmente. Óbvio que ele vai conseguir, né, acompanhar o mercado, ver as soluções que têm surgido, mas cada vez mais a gente pode estar falando, por exemplo, de questões de compensação de carbono, de repente, né, buscar dentro dessa questão do ecoturismo também, já a compensação do carbono, a questão do mercado de carbono ter ficado bastante aquecido, ou de práticas ambientais voltadas, né, de repente, para plantir, enfim, acho que muita coisa ali vai surgindo, né, de prática ao longo do tempo, ele vai conseguir perceber essas oportunidades, de alguma forma, e a tecnologia não vai ficar afastada, né, acho que de alguma forma a gente sempre vai conseguir encontrar na tecnologia soluções para, né, para situações que vão surgindo e para demandas que vão aparecendo. Então, acredito que ao longo dessa trajetória dele, né, que tem aí começado de maneira brilhante, ele vai conseguir encontrar as... vai perceber as demandas que o mercado traz para ele e vai, de alguma forma, encontrar as tecnologias corretas que também já existem e que podem surgir, né, para essas demandas que ele vem a ter. Na sua opinião, para quem pensa aí em empreender nesse mercado do ecoturismo, Diego, quais são os principais pontos que esse empreendedor, esse futuro empreendedor ou essa futura empreendedora deve se atentar? Bom, pensando no público, digamos assim, eu acho que o mais importante é entender o perfil desse público, né, entender o perfil de quem está ali, né, buscando essas ações de ecoturismo, acho que é importante adequar, né, as ações voltadas para essas pessoas e pensando no mercado, né, de como o mercado olha para isso, de alguma forma, eu acho que é importante entender que modelo de parceria funciona para que esse negócio seja alavancado, tá? Eu acho que, de alguma forma, o mercado já vem apontando, né, para essa questão ambiental, cada vez mais isso vai crescer, então acho que, né, por natureza, digamos assim, o ecoturismo já tem isso colocado para ele, então se ele conseguir estabelecer as parcerias corretas, identificar o seu perfil, a sua demanda e conseguir, né, alinhar isso, né, como a gente falou que as questões de tecnologia, de soluções, o crescimento vai ser muito natural, muito natural mesmo porque a parte ambiental, né, tem sido cada vez mais demandada, tem sido cada vez mais requerida, as pessoas cada vez mais, né, as novas gerações cada vez mais têm buscado estar alinhadas com as melhores práticas ambientais, né, tem durado superviu de consumo, então acho que, de alguma forma, assim, há muita oportunidade para esse crescimento e acredito, assim, que ele iniciou algo que só tem a crescer e cada vez mais, né, ganhar visibilidade no mercado e para as pessoas também. E esse modelo de negócio é um caminho sem volta, até porque são muitas pessoas investindo na área rural, no campo, né? Sim, sem dúvidas, né, falando aqui até de um conceito bastante conhecido, né, que tem se difundido ao longo desses últimos anos, que é o ISD, né, a parte ambiental, social e governança, o mercado, os investidores estão cada vez mais buscando negócios que tenham, né, as suas ações alinhadas às melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Então, quando a gente fala do ecoturismo, de alguma forma, ele já nasce, né, com esse perfil ambiental, com o perfil social nessa parte de conscientização, de educação, de iniciações, e a parte de transparência, acho que até é algo natural também do negócio. Então, acho que o ecoturismo ganha visibilidade também na hora do mercado, do investidor fazer ali o seu aporte, fazer o seu investimento, fazer a sua relação de parceria com a empresa que, para ele, já garante mais segurança de que há as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Perfeito. Diego Carbonelli, especialista em ESG, esse papo está tão bom que passou, foi rápido. Infelizmente, o nosso tempo acabou, quero aqui agradecer a sua participação conosco nesta edição do programa Soluções Criativas, no canal Empreender. Eu que agradeço e até a próxima. Até a próxima. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e até a próxima edição do programa Soluções Criativas, aqui no canal Empreender. Empreender.